3 horas, 7 minutos aqui em São Paulo, calorzinho bom, calor não é que nem do Rio, Cassiano, mas é que você tá com um ventilador, né? Me conta aí, como é que é a cidade do Cabo, cara? Prazer em receber você aqui. Fala, Jorge, boa tarde pra você aí no Brasil, né? Pra vocês aí no Brasil. Primeiramente, dizer que estou muito honrado, né? Por estar falando com você, eu acompanhei aí, você faz entrevista com vários jogadores que estão no exterior, acho que isso é bem bacana, é bem legal pro público brasileiro, né? Saber um pouquinho da história dos jogadores, né? Que estão no exterior, enfim, é muito gratificante receber esse convite e desde já te agradeço aí, muito obrigado por essa oportunidade. Então, cara, falando... Desculpa, te cortei, falando aí da África, né? Falando da cidade do Cabo, Cape Town, né? Isso, isso, cara. Então, Jorge, Cape Town é uma cidade muito boa, cara. Uma cidade muito boa, ela até parece um pouco com o Rio de Janeiro, sabe? Ela parece um pouco com o Rio de Janeiro, tem bastante praias, tem bares, tem restaurantes, enfim, é uma cidade muito boa. Eu tô aqui, vivendo aqui desde janeiro, né? Quatro meses, podemos dizer aí, três, quatro meses. Mas, assim, tenho gostado muito, tenho curtido bastante. É, então, poxa, eu já falei... Bom, você viu no canal, eu entrevisto gente no mundo todo e falei com alguns na África, mas nenhum país que era, talvez, com a estrutura... Claro, a África é um lugar bem desigual ainda, mas tem alguns países que tem uma estrutura grande em muitos lugares e o principal deles é a África do Sul, né? Cidade do Cabo, uma puta cidade turística. E você tá no time que era o Ajax, né, cara? Sim, Jorge, então, cara, muita gente, assim, quando fala o nome África, né? A África, a África, em geral, ela sofre de infraestrutura, essas coisas, mas, porém, aqui, a África do Sul em si, creio eu que é entre os três melhores países pra se viver no continente africano, a África do Sul tá entre eles. Porque aqui a gente tem, pelo menos, aqui em Cape, principalmente, é uma cidade bem infraestruturada, tem estradas boas, shoppings, tem tudo, cara, como eu te falei, parece mesmo o Rio de Janeiro. E falando sobre o time, né, cara, eu tô no Cape Town Spence, né? Antigamente, antigamente, na verdade, esse nome, Cape Town Spence, ele era o nome do clube, porém, em 1999, mudou pra Ajax, né? E era o Ajax mesmo, chamava-se Ajax Cape Town. Porque o Ajax da Holanda veio aqui e propôs uma parceria e mudar o nome e tal. Enfim, em 1999, mudou de Cape Town Spence pra Ajax Cape Town. E essa parceria durou durante 21 anos. No ano passado, ela se desfez e voltou a chamar Cape Town Spence. Então, e como é que tá o desafio hoje? Porque você joga no estádio de Copa, né? É, isso daí é outra parada bem bacana, né, cara? A gente, quando manda os jogos em casa, é no estádio de Cape Town, no estádio da Cidade do Cabo, onde a Bélgica jogou aqui em 2010, a Portugal jogou aqui, a Holanda jogou aqui, em grandes seleções. Então, pra gente, é bem bacana, né? Jogar, poder desfrutar desse estádio. Você tá aí, passou um trimestre já aí. O fim da parceria também culmina de não estar na melhor situação, né, o clube, né? Que já foi um clube, pô, tava arrebentando no passado. E agora tá o quê? Tá na segunda divisão até, né? É, então, cara, esse é o, depois de 21 anos, é o primeiro ano, né, sem a parceria, né, sem o Ajax. Então, o clube tá se reestruturando, né, tá se reestruturando e, assim, sofreu com alguns problemas. Na verdade, eles seguem a mentalidade mesmo do Ajax. Se você parar pra ver, nosso elenco, ele é formado por 80% a todos os jogadores jovens. Jovens de 18, 19 anos, 20. E a ideia deles é... É clube negociador, eles fazem os jogadores aqui e vendem pra toda a África do Sul, entendeu? Se você pegar a PSL, né, que é a liga principal aqui da África do Sul, pelo menos uma equipe vai ter um jogador, dois, aí formado aqui no Ajax, no antigo Ajax, agora a Cape Transpance. Assim como fazem na Holanda, né? Sim, é, então, você quer falar, é muito a cara do Ajax, né? É muito o Ajax, né? É, o cronograma todo é o Ajax que fazia, né, agora não faz mais, mas eles continuam repetindo essa fórmula, porque deu certo, né, durante muitos anos, deu certo, rendeu frutos ao clube, rendeu dinheiro ao clube, enfim. Muito bacana, isso é uma coisa também que me chamou a atenção. Uma coisa, ontem eu estive falando... Aliás, nem sei se foi ontem, eu fiquei, eu estive falando com o Léo Neiva, né? O Léo Neiva que hoje é treinador da seleção de São Cristóvão, aqui no continente América Central, e ele há 10 anos, acho que ele trabalhou na base, ele trabalhou na base do futebol sul-africano, um pouco antes da Copa do Mundo até, né? E foi aí que abriu caminho pra ele pro resto do mundo. E é curioso, porque a África do Sul, comparado com os outros países da África, ele tem mais estrutura, tudo, mas em nível de clube, eu não sei se é porque o futebol ainda é mais novo, ou se o rugby é muito forte, ele ainda não bate de frente com o Egito, com, de repente, um outro time do Mazen, Tunísia, é, Tunísia, é... Tudo bem, está pouco tempo aí, mas deu pra ter uma ideia do porquê? Porque, por exemplo, você tem um time com muita grana que nem o Kaiser Chips hoje em dia, né? Verdade, verdade. É, teve o Manelon dos Saldos, né? Ele jogaram o Mundial Interclube, não sei se foi ano passado ou ano retrasado, agora eu não me recordo. Jorge, uma coisa assim que eu notei, desde que eu estou aqui, aqui na África do Sul, eles têm muitos bons jogadores, muitos bons jogadores, os caras são técnicos, são rápidos, têm bastante skills, né? Dribs deles são bons, porém, faltam assim, falta eles definir melhor, acho que a definição deles teria que ser um pouco melhor, e uma coisa assim que é crucial, cara, acho que o profissionalismo, eles pecam ainda um pouquinho no profissionalismo, entendeu? Os jogadores, não os clubes em si. Os clubes são bastante profissionais. É, você tem o Stellenbosch, que é tradicional, você falou do Babylon de Saldos, que esse sim é o melhor no momento, está disparado até, se não me engano. Então, tem tinos bons tradicionais aí, que era o caso do Ajax, quando eu achei de grana do Ajax, agora está reconstruindo. Sim, tem o Kaiser Chips, tem o Orlando Párez, tem o Supersport, tem grandes equipes aqui. Eu acho que o problema é esse mesmo, os jogadores em si, entendeu? Eles, sul-africanos, eles têm um pouco mais de profissionalismo, porque muitos deles vêm da periferia, vêm da pobreza, e quando chegam num patamar, eles, entendeu, dão mesmo uma loucura assim, aí muitos gostam de sair muito para beber, essas coisas, que acabam atrapalhando dentro de campo. Bom, bom para quem vai levar a sério, né? Acho que vai acabar sendo uma vantagem, né? Com certeza, a gente tem que tirar proveito disso. E falando em tirar proveito nesse momento, como é que você chega na África do Sul? Jói, até curioso, cara, porque... Cara, meu último clube aí, né, antes daqui, foi na Tailândia. Eu joguei na Tailândia, né? Só que aí devido à pandemia, logo assim que deu a pandemia, eu retornei para o Brasil, achei que a pandemia iria durar um mês, dois meses e sairia a vacina, e eu retornaria para a Tailândia. Você é da leva de caras que ficaram trancados aqui, que tem muita gente que não consegue sair do Brasil, né, cara? Tem muito cara. Pois, olha. Cara, eu passei por isso, eu passei por isso. Daí, eu fiquei, né? Voltei, falei, ah, de boa. Daqui a pouco sai a vacina, eu retorno para a Tailândia, eu dou continuidade do meu trabalho. Só que, infelizmente, a vacina foi sair só agora, né? E a Tailândia fechou os aeroportos para voos estrangeiros. Eu não consegui retornar, e aí foi quando eu fiquei em casa, cara. Fiquei em casa um tempinho bom aí, né? Fiquei durante oito meses em casa. Foi quando, em dezembro, em dezembro ali para janeiro, um treinador de Malta, como é que são as coisas? De Malta, falou comigo. Aí, eu já tinha acertado tudo para me voltar para Malta. Só que, nesse processo, um amigo meu, Eduardo Ferreira, até mandar um abraço para ele, valeu, Dudu, tamo junto. Eduardo Ferreira, que jogou aqui no Ajax, ele jogou aqui no Ajax três anos. Depois também foi vendido por Sandals, enfim. Ele me mandou mensagem, me ligou e falou, ó, parceiro, os caras lá do Ajax, do Ajax, né? Me mandaram mensagem aqui, me ligaram. Estão pedindo um jogador e acho que você combina no perfil que eles querem. E aí, o que tu acha? Eu falei, pô, Dudu, eu já estou acertado em Malta. Ele, não, cara, vai para lá, porque lá é uma boa oportunidade para você. Eu estive lá, agora mudou. Mas a filosofia deles continua sendo a mesma do Ajax, vai ser muito bom. Aí, ele me convenceu também, achei interessante até para abrir um novo mercado, né? Porque Malta, eu já passei por lá e... Malta funciona, mas você conhece, tipo, né? Malta abre portas, mas esse é um mercado novo. O canal mostra aqui que, pô, tem mercado, tem o Thiago Azulão, que está arrebentando na Angola há um bom tempo, cara. O cara é ídolo lá. Você vai na Nigéria e rola muita grana. Você vai por tempo. É, então, aí eu falei, ah, cara, pela oportunidade, por ser um mercado vivo. Um clube bom, uma estrutura boa para se trabalhar. Aí, eu não pensei duas vezes, cara. Não pensei duas vezes e aceitei o convite e já embarquei. Pô, então foi... Porque é curioso, não tem muito brasileiro na África do Sul, né? Eu achava que devia ser um mercado que devia ter mais, que é um país com mais estrutura, times bons, né? Verdade, Jorge, verdade. Para você ver, cara, só tem um brasileiro no meu time, no Cape Towns. Tem eu e mais três. Eu, o Igor Balotelli, o Jário e o Júlio Batista. E fora isso, só tem mais um brasileiro, que é no Mamelan Sandals. O cara também já está lá há maior tempão, já está lá há sete anos, seis, sete anos. Enfim, mas fora isso, não tem mais nenhum, cara. No fim, falta acho que mais o pessoal conhecer, os clubes conhecerem os atletas, os atletas conhecerem os clubes. Mais isso, né? É, né, cara, eu não sei. Até porque é um país muito bom, cara. Parecido com o nosso país, né? Assim, em relação a clima, né? Até mesmo comida. Você encontra tudo que tem no Brasil, você encontra aqui. Enfim, não sei por que essa escassez de brasileiro aqui, né? Mas tomara que a gente esteja aqui para abrir as portas, né? Que possam vir mais. Não, e que seja uma porta também para mais um mercado que, pô, de repente acaba sendo muito promissor. Qual é que tem sido esses três meses aí? O campeonato está rolando normal? É, então, Jorge, o campeonato está rolando normal. Não está tendo torcida, né? Devido ao Covid. Jogos com estádios com portões fechados. Mas está sendo assim, está sendo uma experiência muito bacana, cara. Agora eu cheguei por estar um tempo parado. Eu tive, assim, um certo tempo, né? Para adaptar. Demorei um pouquinho. Porque também cheguei, senti a lesão. Tive uma pequena lesão. Mas, graças a Deus, agora já estou adaptado. Já comecei a jogar, enfim. Está sendo muito bacana, cara. Está sendo uma experiência muito boa. Estou muito feliz. Agora, todo mundo com que eu falo, de uma África não mediterrânea, fala que, meu, os caras são muito grandes, muito fortes, né? E você vir em uma base do Fluxo que é todo abelidoso. Deve ter sido difícil ter que se adequar, né, cara? É, então, Jorge, isso daí também é um desafio porque é um futebol diferente, né, cara? Realmente, aqui é muita força. Muita força e velocidade. Então, no começo, como eu te falei, no primeiro mês ali, principalmente, foi um pouco difícil, assim, a adaptação. Mas, até mesmo o estilo de treino, cara. Aqui, os treinamentos são muito fortes, entendeu? Na terra do rugby, né, cara? É, os treinamentos são muito puxados, mas, graças a Deus, agora a gente já está adaptado, totalmente adaptado e as coisas estão caminhando bem. Agora, eu falava até da tua origem, tudo, falando até fora do ar, que você é de São Gonçalo, que é Rio de Janeiro, convenhamos. Tudo bem que, para quem mora em São Gonçalo, sabe o tempo que demora a atravessar o Rio de Janeiro, né, cara? É, quando eu pego a fonte, engarrafado, então, parado aí... Nossa, assim, é que nem São Paulo, acho que é pior que São Paulo para se deslocar, né? Mas, enfim... Aí, você cresce no Flu, e, cara, pelo que eu falei com o Stefano, você viveu essa fase internacional do Flu, né? Porque você vai jogar na Finlândia, joga com o Stefano até, né? Sim, sim, Jorge. Ali no Fluminense, eu consigo dizer que ali é minha segunda casa, né, cara? Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de passar 10 anos ali no Fluminense, entre empréstimos, ida e vindas, foram 10 anos, assim... Cara, é um clube que eu tenho um carinho enorme, um clube que me formou, né, como ser humano, como atleta também. Enfim, é, cara, eu, com 19 anos, eu tive a oportunidade de... de ser emprestado, né, para adquirir experiência, fui jogar no MIPA da Finlândia, juntamente com o Stefano. E, assim, foi uma experiência muito boa, cara, muito boa, porque eu digo que a Finlândia me proporcionou viver as outras coisas que eu vivi depois, porque eu cheguei na Finlândia, não sabia falar nada de inglês, nunca tinha saído do Brasil, não sabia o que era frio, né? Sabia o que era... E foi ver o frio de verdade, né? Frio mesmo, né? Pô, eu nunca tinha saído, tipo assim, jogar, joguei, só joguei no Rio de Janeiro, né, que foi ali no Fluminense. Só saía para fazer viagem dentro do Brasil mesmo. E a minha primeira viagem internacional que eu vou, pô, logo na Finlândia de cara, um país, assim... Eu lembro que eu cheguei lá, cara, eu saí com 3, 5 graus no Rio, fevereiro, verão, cheguei na Finlândia, peguei menos 14, cheguei lá com menos 14, meio metro de neve, o campo todo coberto... Você ainda descobriu que não era mais frio ainda, né? Estava de boa, né? Estava de boa, não. Eu lembro que eu cheguei, falei, cara, onde que eu vou jogar bola aqui? E, rapaz, o campo totalmente coberto de neve... Mas, cara, ali foi também uma baita experiência. Foi legal. Eu assisti um pedaço da sua entrevista com o Stefano, achei super maneiro. Deixei um abraço aí também para o amigo Stefano. Foi um cara, assim, que me ajudou bastante também naquela época. Hoje a gente tem menos contato, mas eu sempre vejo as paradas dele no Instagram, as fotos dele. Fico feliz com o sucesso dele. E é muito legal, muito bacana. E, bom, nesse canal que você vem aqui, eu já entrevistei muita gente. Uma delas é o Rômulo, que está jogando no Partizan Bardeyó, lá na Eslováquia. E você também fez parte do projeto eslováculo do Flu, né, cara? Como foi isso, cara? Cara, ali também foi, já foi outra experiência, assim, muito boa, né, cara? Eu estive no MIPA da Finlândia, ao retornei para o Flu, fiquei um tempo nos juniores, e logo assim eles fecharam a parceria com o Chamorim, lá da Eslováquia. Aí na época o diretor perguntou se eu estava afim de fazer parte, se eu gostaria de ir. Eu falei, pô, cara, na hora eu aceitei, ele falou que seria muito importante para mim e para o clube também, no Chamorim, ter eu lá, por já ter tido uma experiência na Finlândia antes, eu irei acrescentar bastante, porque eu lembro que na época que eu fui, né, para o Chamorim, só eu era o único que falava inglês, eu já sabia o que era neve, né? E lá tem neve pra caramba, lá também, né, cara? Lá também é, o friozinho lá também é de verdade. Então ali no Chamorim também foi super bacana, foi um ano maravilhoso ali também, eu pude ter uma sequência muito boa, assim, na minha carreira. Acho que foi um dos melhores anos, assim, que eu tive, pude ter bastantes jogos, pude fazer gols e foi muito bacana, assim, minha passagem ali pelo Chamorim. Agora, você acaba indo para a Malta porque você se desvincula do flu? Porque é o passo seguinte, no fim das contas, né, ou não? É, isso mesmo, o passo seguinte, o que acontece? Ali no Chamorim, a gente fez um campeonato bom, foi uma temporada muito boa. Eu até depois do Chamorim, eu achei que eu teria aquela oportunidadezinha ali no profissional do Fluminense, talvez não de jogar, mas de... Pô, deixa o menino aí fazer. De integrar lembro, tudo, né? Deixa o menino aí fazer uma pré-temporada, deixa o menino aí ficar duas semanas no profissional para a gente ver, só que infelizmente essa oportunidade não apareceu, mas vida que segue, né? Aí meu contato com o flu calhou de acabar. Na verdade, eu fui para o Chamorim. O primeiro turno, porque lá, só para explicar aqui, Jorge, o campeonato na Eslováquia, ele começa em agosto. Em novembro, ele para por conta da neve, porque aí é o inverno rigoroso, ele para. Dezembro e janeiro, ele não tem campeonato e volta a fevereiro, entendeu? Eu fui para o Chamorim. Meu contrato estava acabando no Fluminense. Ali, graças a Deus, eu fiz o primeiro turno muito bom no Chamorim. Voltei, renovei meu contrato no Flu. Aí joguei a segunda parte também no Chamorim, né? Segunda parte da liga, né? Que a gente fala o segundo turno, a segunda leg. Foi assim, foi massa, foi muito bacana. Graças a Deus, tive uma sequência muito boa. Aí voltei de lá, eu achei que, pô, cara, agora vai pintar uma brechinha no profissional. Não pintou, chegou em dezembro, meu contato acabou, né? E foi quando apareceu Malta. E Malta, Malta é um novo, eu falo todo vídeo, é um novo Portugal para os brasileiros, né? Porque é um caminho para a Europa, é um caminho para a Arábia, é um caminho para um monte de lugares, né? Sim, cara, sim. Malta é um país muito bom, cara. Muito bom para se viver. Muitos brasileiros lá, jogando futebol, vivendo, estudando, trabalhando. É, eu brinco, é tão brasileiro que tem até um Corinthians lá, né, cara? Tem, tem um Corinthians lá. Assim, Malta é, quem puder conhecer a Malta sempre fala isso, quem tiver a oportunidade de conhecer esse país, cara, pode ir, porque não vai se arrepender. É um país muito bom mesmo e eles gostam muito de brasileiros, né? Como você falou, o novo Portugal, justamente causa disso. Você vai lá, acho que toda a equipe lá tem pelo menos um brasileiro. tem. Uma pouca, tem pelo menos uns três, né, cara? É, é um negócio muito louco, né? É, eles são apaixonados por brasileiro e é um país que vai te receber com certeza de braços abertos. Vai ser muito bacana, assim, tanto para o cara que é atleta profissional de futebol, até mesmo passear, o cara que vai lá estudar, fazer intercâmbio, pode ir, porque não vai se arrepender, não. Para um cara que passou tanto frio chegar lá é um prêmio, né, cara? Pô, o inverno lá eu tirava de letra, né? Sim. Você até devia perguntar, ué, não chega o inverno aqui, né? É, o clima é super agradável, o inverno, assim, o problema do inverno lá é que venta muito, né? Malta, a gente, para quem não sabe, é uma ilha, então, no inverno é muito vento, vento frio, assim, mas, pô, para quem pegou menos 20 na Finlândia, menos 15 na Eslováquia, tá de boa. Vem ter uma brisa, né? É, cara, mas assim, volta também, foi muito bacana, tanto que, agora, né, antes de eu vir aqui para o Capital Spans, eu estava quase, estava 99% certo para me retornar para lá. Sim, é, é um caminho que às vezes vai e volta, é sempre um caminho bom para o brasileiro, aqui no canal, gente, tem muita gente que viu com uma grande oportunidade, assim, foi, pega a quantidade de cara, até eu vou postar, gente que Malta transformou a vida da galera, eu ia ter postado ontem, acho que acabei esquecendo, não é só, não, postei, postei, postei até do Lili, postei, é, cara, gente que teve muito sucesso, está tendo ainda, e realmente é muito bom, né, para, dependendo, abrir o mercado para um lado ou para o outro, mas, hoje o mundo vê esse mercado. É, eu costumo dizer que Malta, assim, é uma porta de entrada, sabe, cara, é uma porta de entrada, porque, dali, você faz uma temporada ali, por exemplo, eu posso dar exemplo de mim mesmo, eu fui para lá, fiz uma temporada, já saí dali, fui para a Tailândia, tem amigos meus que foi lá, fiz uma temporada ali, foi para a Arábia Saudia, então, outros foi para, para Macedônia, para Geórgia, enfim, sempre sai para, para outros países, que o futebol é mais, é mais popular, né, digamos assim. Agora, eu não tinha visto ainda ninguém que tinha ido dar, de Malta para a Tailândia, como é que foi? É, então, cara, eu, na verdade, fiz um, também um bom campeonato lá em Malta, né, daí, daí, meu empresário, na época, meu agente, foi, e falou para mim, Cassiano, olha só, apareceu uma equipe aqui da Tailândia, o que que você acha? E era a Tailândia, né? Tá, na verdade, eu fui para a League 2, eu fui para a League 2, é, mas, outro também, mercado muito bom, muito bom, Jorge. eu acabei de entrevistar muita gente já na Tailândia, e cresce muito, é um negócio novo. é um mercado que, cada dia que passa, está crescendo mais, assim, muito bacana mesmo, muitos brasileiros também jogando lá, muitos brasileiros, por exemplo, eu estava na Tailândia 2, todo jogo nosso era ao vivo, entendeu? Eu passava no país todo, na televisão. Ah, é muito legal, cara, muito legal mesmo. Por isso que os caras viram ídolo lá também, cara, porque a torcida já é fanática, tem visibilidade. Isso que eu ia falar também, assim, estádio sempre lotado, torcida fanática, é, acaba o jogo, eles, eles vêm para querer tirar foto, pede sua camisa, pede autógrafo, assim, é outro povo também que, que é muito apaixonado por futebol, cara, o povo lá é apaixonado por futebol. E aí, meu empresário falou, cara, tem essa equipe aqui da Tailândia, o que você acha? É um desafio bom, é, 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 é um mercado novo também, é um mercado que vem crescendo. Eu falei, eu não pensei duas vezes, eu falei, não, pô, vamos para essa, essa oportunidade aí que, tenho certeza que vai, vai ser muito bom para a carreira, como foi, cara, eu acho que, teve essa pausa do Covid aí que me atrasou bastante, né, nesse sentido, porque eu vinha também na, na batida boa, tinha jogado já, tinha quatro jogos lá da Liga, tinha jogado já há 90 minutos, quatro jogos, só que aí, infelizmente, parou por causa do Covid, aí eu retornei para o Brasil, e depois não consegui voltar de novo para a Tailândia, para dar sequência. É, não, esses, esses dois anos estão muito loucos, esses dois anos aqui, e para brasileiro atrapalhou muito, até porque as portas estão fechadas, né, então, sim, sim. Agora, as portas da África do Sul não estavam fechadas? Você teve que fazer alguma quarentena, alguma coisa específica? Como foi? É, então, não, aqui eu cheguei, né, quando eu cheguei, na verdade, um mês antes de eu chegar, nem um mês, 20 dias antes de eu chegar, eles estavam no pico, estava vivendo um pico, até uns 20 dias antes de eu chegar, só que aí depois, quando eu cheguei, já tinha controlado, eu só tive que apresentar um teste, entendeu? Só tive que apresentar um teste do, 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 do Corona, aí chegou aqui, eu tive que fazer outro teste, do Coronavírus, e, do, o PCR, né, que a gente chama, e, aí deu negativo, graças a Deus, tudo certo, aí já pude, dar, começar o trabalho. Agora, aproveitando até o gancho, falando daí de novo, que o teu time tem mais brasileiro, é porque já teve brasileiro antes, ou é uma questão de escolha do clube? Então, o que aconteceu? É uma ilha, é uma ilha dentro da, da Liga Sul-Africana, no fim das contas. É, não, na verdade, o que aconteceu aqui? É, vale bom, fez, ah, o, o, primeiro chegou o Jário, o zagueiro, o Jário chegou aqui, o zagueiro brasileiro, até, legal que você poder, também puder falar com eles, vai ser bacana. É, o Jário veio através do, através do Danilo, que foi um treinador também, daqui da base, um cara que trabalhou, jogou aqui, trabalhou aqui na base e tal, e, o Jário chegou primeiro que a gente, ele, ele brinca com a gente, que ele que abriu as portas. Aí ele veio, acredito que ele estava indo bem e tal, aí foi quando o, o, o clube teve a ideia de trazer mais brasileiros, entendeu, para essa temporada. Aí foi quando falou com o Eduardo Ferreira, o Eduardo Ferreira, que já jogou aqui, né, jogou aqui por três anos, foi, entrou em contato comigo e, e, perguntou se eu, se eu gostaria de vir. É, porque é curioso, eu falo com atletas ao redor do mundo, às vezes é só questão de alguém falar, pô, você conhece alguém? Sim, mas, às vezes falta esse primeiro cara, fazer um bom trabalho, para abrir para os outros, e as coisas não lindam, né? Verdade, verdade, por exemplo. É muito mais simples até do que, do que é desimaginar, até. É, eu, por exemplo, eu, no meu caso, eu vim para cá, através do Eduardo, que é, que é, o Eduardo é meu amigo, assim, na verdade, ele é, a gente foi criado, crescemos juntos, não, porque ele é mais velho do que eu, mas, meu vizinho e tal, e ele jogou aqui por três anos, né, porque ele jogou aqui, eu era, eu era moleque, eu tinha 14, 15 anos, e, e, e quando ele, ele jogava aqui, eu acompanhava ele, achava, pô, muito bacana e tal, mas nunca imaginei que um dia poderia estar aqui também, né? E, por ele ter feito um bom trabalho, ter as portas abertas aqui, ele, quando os caras perguntaram a ele, ele foi e me indicou, e, assim, é isso, né, cara, eu acho que um vai abrindo as portas para o outro, né? O futebol, ele é assim, né? É o que esse canal está querendo me propor, porque, às vezes, é um cara que conhece o outro, mas, você vê um vídeo de um, eu falo, aqui no canal, não sei se é, porque tem muito talento no Rio, mas, por coincidência, tem muito carioca aqui, cara, é o carioca, até dizer de maneira geral, não só no Rio, fluminense, vai, mas, sim, sim, tem cara espalhada no mundo todo, as um conhece o outro, vê, manda um contato com o outro, vai abrindo o mercado para tudo quanto é lado, né? Então, o futebol é assim, né, cara, ele é universal, né? Então, a gente, na verdade, isso é, isso é, é bem bacana a gente falar, né, porque o brasileiro, ele, eu acho que, quanto mais a gente se unir, né, cara, acho que é melhor para a nossa classe, né, então, e é bom também, né, porque você imagina se a gente está aqui sozinho, né, acho que até a questão da adaptação, seria bem mais difícil, então, você já com outro brasileiro, fica as coisas, começam a ficar até, fica até mais fácil, né? Agora, de ser mais fácil, também te ajudou o fato de aí ser inglês, você falar inglês, né? É, é, isso daí também foi, 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 foi muito bom, assim, eu lembro que na, na Finlândia, cara, a minha adaptação foi muito difícil, justamente por causa disso, porque o treinador falava, e eu não entendia nada. Aí o Stefano falou, ou vocês aprendem inglês, ou eu não vou jogar, cara. Ou, entendeu, e pô, cara, eu não sabia nada de nada mesmo de inglês, e depois, né, as minhas experiências fora do Brasil, depois da Finlândia, foram muito melhores, assim, individualmente falando, justamente por eu chegar, já saber o que é inglês, né, o treinador falava, você entender tudo o que o treinador te pedia, acho que isso é primordial, até deixo, deixo um alerta aí para, para todos os atletas aí, que estão acompanhando aí, né, cara, se o cara puder fazer um cursinho, hoje em dia tem um YouTube aí, que você consegue fazer online, se o cara puder estudar, cara, o inglês é, assim, é muito bom, porque o cara chegar num país, no exterior, né, e não saber nada da língua, cara, é um desafio tanto, eu sei porque eu sofri isso na pele, entendeu, Jorge? É, ou você aprendia finlandês, né? Não, então o inglês é o caminho mais curto, é, com certeza, com certeza o inglês é bem mais fácil. Agora, vamos lá, como é que é a tua perspectiva hoje aí, 2021, realidade sul-africana, o que você está vendo de possibilidades, como é que está você como jogador, como é que está o clube, enfim, como é que está o Caciano 2021? Então, Jorge, como eu te falei, o clube passa por um momento de reformulação, né, é o primeiro, é o, depois de 21 anos, é o primeiro ano sendo Capital Spruce, né, sem o Ajax, sem o suporte do Ajax, então, assim, pro clube, está sendo um ano, assim, um pouquinho difícil, em relação a resultados, acho que agora que a gente chegou, o brasileiro, começamos a jogar, as coisas estão começando a melhorar, entendeu? Também teve problema de Covid, cara, isso aí vale ressaltar, no primeiro turno, nosso time pegou 15 jogadores, pegaram Covid, cara. Pô, ficou, quase o elenco todo, quase o elenco todo, cara, então, botou um monte de moleque sub-17, sub-18 pra jogar, entendeu? Além dos que já estão no elenco, teve que puxar os que, os que estão nos juniores ainda, no sub-18, no sub-17, enfim, foi, foi, foi um momento complicado ali pro clube, né, eu não estava aqui ainda, mas, fiquei sabendo assim que cheguei, e, falando individualmente assim, cara, a perspectiva é grande, fazer um bom trabalho aqui, dar continuidade ao trabalho aqui, que a gente começou a fazer já, tem três meses, como eu te falei, tá indo pra quatro agora, e fazer uma boa época aqui, o mercado sul-africano é um mercado muito bom, cara, muito bom, o mercado cresceu muito, principalmente depois da Copa do Mundo de 2010. É, você falava, depois da Copa o negócio se transformou. É, depois da Copa o negócio se transformou, até a nível de estrutura do clube, é estádio de Copa do Mundo, entendeu? Problema de pagamento aqui, pelo menos no Cape Town Express, você não tem, Jorge, isso daí, cara, vale ressaltar, cara, é tal dia, tal dia, não tem, não tem problema, esse problema de pagamento, então, hoje a minha ideia, né, é permanecer aqui na África do Sul, só que a gente sabe como é que é o futebol, né, cara, o futebol, ele muda assim, e tá cada vez mais global, né, o negócio tá meio louco, né, é divertido até, pra quem acompanha, pra jogador é uma loucura, né, mas... É uma loucura, você tá aqui hoje, amanhã você tá lá na Ásia, daqui a pouco você tá lá na América Central, e assim é o futebol, mas hoje, né, como eu tô aqui, então, o meu foco é aqui, é fazer um bom trabalho aqui, e, a princípio, é permanecer aqui, mas sabendo que o futebol é global, e ele muda todo o tempo, né. E você já conheceu boa parte do mundo, então, cara, até facilita, até facilita te levar, né, que nem você falou. Não, com certeza, com certeza, tem uma certa... Fala inglês, tá testado fora, já aguentou frio, já aguentou um monte de futebol. Já tive, é o que eu falo, já tive na Europa, né, na Ásia, e agora tô aqui no continente africano, assim, tá sendo bacana, cara. Sim, e eu faço questão de mostrar o continente africano, né, acho que pouquíssima gente fala, nem todo clube é bom, verdade, nem todo clube é bom, mas tem clube muito bom, clube paga bem, tem clube competitivo, né, então, e serve por cura brasileiro, cara, nem todo clube procura, mas acho que tem bastante mercado aí, e aos poucos vou... Ó, já entrevistei gente na Tanzânia, Marrocos, Tunísia, Angola, tô enchendo o saco pessoal, lá em Gana, tem os caras do Flu, lá enche o saco da galera, lá da Santa Ecotoco, lá quero falar, lá também, pra mostrar o mercado... É, então, pra mostrar esse mercado, que é uma possibilidade pra brasileiro também, entendeu? Falei com gente na Nigéria, na segunda divisão da Nigéria, então, carioca também, então, poxa, acho que, cara, o mundo é grande, vocês sabem muito bem. É, cara, o mundo, o mundo, ele é, ele é, ele é muito grande, né, cara, e, como você falou, tem brasileiro, acho que em todo lugar do mundo, né, cara, pra futebol, correr atrás de bola, tem brasileiro, e, e é interessante, porque, assim, como eu te falei, Jorge, eu não conhecia aqui, né, conhecia, do meu amigo que tem jogado aqui, o Eduardo, vi as coisas dele e tal, mas, você estando aqui, cara, você, só você estando aqui, você, pra você ver como que é mesmo, porque são clubes estruturados, pô, hoje, hoje, meu clube, o Capital Express, ele tem cinco campos, ele tem o refeitório, ele tem a academia, ele dá, ele tem sala de fisioterapia, ele tem alojamento com os moleques da base, não, não tá tendo agora, por causa do negócio do Covid, então, eles cortaram essa parte, mas, eles tem, então, assim, eles tem tudo que o jogador necessita, entendeu, Jorge? Tem tudo que o jogador necessita, pra ele só pensar em trabalhar. Falei com o menino lá da Nigéria, claro, não é todo clube, mas, pô, ele tá num clube que é clube de, clube empresa, até leva o nome de uma empresa, ou ele fala, cara, aqui você tem que ter preocupação em jogar bola, o cara dá refeição, dá hotel, dá transporte, dá tudo, fiz a terapia, e muitas vezes, você tá no Brasil, tem muito clube que não vai te pagar, você não vai ter estrutura, você não sabe quando vai jogar, se vai jogar, então, é, a ideia do canal é muito essa, e, claro, mostrar esses brasileiros que, poxa, conhecem muito o mercado, tem destaque, e espero crescer, o canal é com todo mundo crescendo junto. Com certeza, a gente fica feliz, né, cara, pela oportunidade que você dá também, pra gente, de poder falar um pouco da nossa carreira, de se mostrar, né, pro povo brasileiro, principalmente, porque muita gente não conhece, e, é o que eu falo, cara, eu mesmo tinha uma cabeça, quando eu tinha, ali no moleque, na base do Fluminense, eu achava que só tinha o Brasil pra jogar, entendeu, o Brasil, a Itália, a Espanha, França, Portugal e a Alemanha, que são os, Inglaterra, que são os, os países top, assim, da Europa, né, e, tem muito mercado intermediário, cara, muito mercado intermediário, bom, como eu te falei, eu tava ali na, na Tailândia, também, eu pude ver, Tailândia, Malásia, Indonésia, é, são mercados que tão crescendo muito, cara, vem crescendo muito, China, Japão, Coreia, já é uma realidade, né, Singapura também crescendo, Singapura crescendo, Hong Kong, assim, tem muitos mercados bons, muitos mercados bons, aí você vem aqui pra África do Sul, pra um continente africano, desculpa, você tem África do Sul, você tem Tunísia, você tem, Argélia, Marrocos, Egito, Argélia, Angola, como você falou, o menino da Nigéria, Gana, falei da Tanzânia, cara, Tanzânia tem dois, três clubes muito ricos, grandes, torcida maluca, cara, é, então tem muita, tem muita coisa boa, cara, no mundo todo, cara, futebol, ele é, como você falou, ele é global, ele é demais, então, qualquer lugar que você for, cara, vai ter futebol, vai ter gente boa, vai ter torcedor, né, vai ter clubes bons, vai ter clubes ruins, mas, assim, eu fico feliz, cara, de poder viver isso tudo, só com 25 anos, né, cara, mas poder isso tudo, graças a Deus, né, primeiro lugar, e também o futebol, que dá essas experiências aí, e poder conhecer vários lugares. E em breve vai estar tudo no canal aqui, cara, todo mundo, cara, de pouquinho em pouquinho, você vai vendo, cara. É, pô, legal, eu acompanhei, né, como a gente falou um pouquinho no off, eu assisti um pedaço da sua entrevista com o Stefano, pô, achei super bacana, pô, fico felizão pelo sucesso dele, Stefano foi um cara que, que me ensinou também muita coisa, cara, eu aprendi muito com ele, né, na Finlândia, aprendi com ele como, como jogador, aprendi com ele como pessoa, como ser humano, é um cara super do bem, super legal, fico felizão de ver o, o sucesso dele, ver ele falando contigo aí no canal, muito, muito legal mesmo, gratificante. Foi, e do jeito que cheirei, era, era, ainda é referência de qualidade, cara, vai ter muito caro por aí ainda no canal. É, pô, tomara, quanto mais sair de live, eu ia falar com você aqui, mas é bom, né, cara. Fechou, eu faço uma filial fluminense online. Show de bola, eu conheço a galera aí que eu vou botar para falar com você. Fechou, fechou, aí, eu divulgo para a galera no Rio. Show, show, meu camarada, pô, legal, legal. Pô, Cassiano, muito obrigado aí, você parar teu tempo aí, não sei como é que está de campeonato, tudo, jogos, próximas rodadas, mas você ter reservado um horáriozinho aí teu para bater um papo comigo, mostrar tua realidade, mostrar teu histórico, mostrar as caras, né, porque hoje em dia tem muito transfer market, que a gente fala, muito número, às vezes tem um resumo, tem um DVD, né, que hoje em dia é YouTube, mas ver a pessoa, conversar, é diferente. Diferente, né, Jorge, eu que fico agradecido aí pela oportunidade de poder falar com você, de estar contando um pouquinho, né, da nossa trajetória aí no futebol, eu acho que o blog, ele é muito bom, né, cara, eu vou até acompanhar mais agora, né, porque a gente fica ligado, e sabendo de, só um minutinho, e sabendo de tudo que acontece no mundo todo, né, cara, como você falou, pô, você entrevistou o jogador já da Nigéria, entrevistou o jogador já da, 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 da Tailândia, enfim, o Stefano está nos Estados Unidos, enfim, é sempre bom, né, porque a gente também nunca sabe o dia de amanhã, né, Jorge, então às vezes chega uma proposta daqui, dali, pô, será que ela é legal? Então, pô, tá aí a biblioteca do Jorge, né, tá aí a biblioteca do Jorge, então, cara, pra mim, assim, muito bom poder falar um pouco da minha, da minha trajetória, da minha carreira, é, também divulgar, né, um pouquinho do meu trabalho, né, aí, né, para que as pessoas no Brasil fiquem sabendo, fiquem conhecendo, eu acho que, que é muito, muito gratificante pra mim poder estar falando com você aí. Maravilha, maravilha, que você ainda tem uma boa temporada aí, e aí o que eu concluo com o que eu falo pra todo mundo, tendo outras situações, outros mercados, vamos fazer uma parte dois do papo aqui. É, com certeza, com certeza, espero estar retornando aqui pra, pra poder falar com você, né, seja aqui na África do Sul, ou então em outro lugar, às vezes num novo clube aqui, ou então em outro lugar, né, outro país, acho que vai ser sempre um prazer falar com você, e poder contar um pouquinho da minha trajetória pra, pra essa galera aí que acompanha o blog e o canal. Maravilha, maravilha. Bom, Cassiano, mais uma vez, muito obrigado, grande abraço, e todos os caras aí do Fluxo estão convidados. Pode deixar, Jorge, vou te passar a lista aí de galera aí, vou falar pra rapaziada, e mais uma vez eu agradeço, cara, fico feliz, eu espero que o blog cresça cada dia mais, tá bom, muito obrigado, e sucesso pra você aí também. Você também, abraço, tchau, tchau, abraço, tchau, tchau, fica com Deus aí, boa noite.